A soberania é o poder, pertence a Deus, Quem é o homem para querer ser maior, Somos criaturas e Deus é o Criador, Toda glória e honra pertencem ao Senhor, O orgulhoso rei Nabucodonosor, A grande Babilônia ele edificou, Com seu exército venceu a muitas guerras, Tornou-se um homem poderoso em toda a terra, Mas a vaidade foi a sua perdição, Pois disse ele com orgulho e presunção, Com meu poder eu construí a Babilônia, Mereço toda glória, louvores e honra, Deus Jeová ouviu sua vanglória, Na mesma hora me mostrou quem é Senhor, Nabucodonosor perdeu o trono, Comeu cafim com os animais por sete anos, A soberania é o poder, pertence a Deus, Quem é o homem para querer ser maior, Somos criaturas e Deus é o Criador, Toda glória e honra pertencem ao Senhor, Senaqueribe, químio, rei dominador, Febeu nações, muitas cidades conquistou, Com arrogância aproximou-se de Judá, Para Jerusalém e a força conquistar, De Ezequias que o seu povo escarneceu, Disciplas fêmeas contra o Deus de Israel, Enviou cartas comparando o Deus do céu, Há deuses que jamais defendem os servos seus, Mas Deus que não se deixa escarnecer, Pelo seu povo novamente guerreou, O arraial assírio, Deus dizimou, Cento e oitenta e cinco mil ele matou, A soberania é o poder, Pertence a Deus, Quem é o homem para querer ser maior, Somos criaturas e Deus é o Criador, Toda glória e honra pertencem ao Senhor, O rei Herodes perseguiu alguns cristãos, Matou ao fio da espada, Tiago e irmão de João, Mandou prender a Pedro para o matar, Porém um anjo do céu veio o livrar, E um certo dia o povo se apresentou, Com muito orgulho e vai dar o discurso, E muitas glórias foram dadas ao seu nome, Diziam todos vós de Deus e não de homem, E o rei Herodes não, Deu glória a Deus, Mas aceitou aquelas glórias para si, O anjo então feriu o corpo seu, E devorado pelos pernes foi seu fim, A soberania é o poder, Pertence a Deus, Quem é o homem para querer ser maior, Somos criaturas de Deus, É o Criador, Toda glória e honra pertencem ao Senhor, A soberania é o poder, Pertence a Deus, Quem é o homem para querer ser maior, Somos criaturas de Deus, É o Criador, Toda glória e honra pertencem ao Senhor, Amém. 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 E aí